Fala galerinha, no ar mais um episódio do programa Butecast e hoje com um convidado especialíssimo. Um cara que deu aula pro Mago e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bem-vindo, Rodrigo Coen. Seja muito bem-vindo ao Butecast. Obrigado, Mago, pela presença. Pela presença não, a presença é minha. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui e vamos mandar ver. Fala, Paco Livermore, tudo bom? Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Pô, é um prazer, cara. Cara, eu tô aqui hoje com um cara que revolucionou a minha forma de pensar sobre como as coisas poderiam ser perfeito. Eu tô aqui com um cara que ele modificou a dependência que eu tinha de acreditar que eu dependia dos outros e Rodrigo Coen foi um dos responsáveis por eu ver sol além das nuvens. Porque eu falei, caramba, o cara fez e ele conseguiu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Rodrigo Coen, seja muito bem-vindo aqui ao Butecast. É um prazer inenarrável. Você deu aula pra todo mundo que participa do mercado, pras pessoas sérias do mercado. É referência e um excelente exemplo pra os investidores. Então, um prazer muito grande tê-lo aqui e, pra mim, uma honra recebê-lo na minha casa. Rodrigão, é o seguinte, o pessoal acredita que o Rodrigo Coen é aquele cara lá da live, farra-lastrão, brincalhão. E ele vem aqui, gente, ele é todo meio que contraído, ele tá sempre preocupado. Ele tem uma postura, ele conseguiu, conseguiu não, né? Ele se viu obrigado a ter que mudar a personalidade dele pra ele poder ter sucesso. E, poxa, a gente aqui no Trade fala o tempo todo sobre, puxa, aí eu quero vencer, mas eu não consigo parar no meu limite, não sei o quê. As pessoas, às vezes, não conseguem honrar aquilo que elas desejam. Elas não fazem, não tem a gana ideal, a métrica pra ir lá. Cara, eu vou conseguir, eu vou mudar, eu vou vencer. E esse é o nosso tema aqui hoje, pra gente começar. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, adorei o tema. Adoro a surpresa, vocês vão saber qual era o tema. E fiquei muito feliz. Então, vamos mandar ver que eu puder ajudar, contribuir pra quem tá assistindo a gente aqui. Vai ser um grande prazer. Deixa eu começar assim, então. Rodrigo Coen, quem que é o Rodrigo Coen? Como é que começa? Como é que o Rodrigo chega na Bolsa? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Vamos lá. Minha primeira operação foi no ano de 2000. Então, faz aí um tempinho, né? Quem tiver assistindo em 2022, 22 anos, eu fiz minha primeira operação. É o pai que me incentivou a entrar no mercado. Nessa época, eu tava começando a trabalhar. Eu tinha 22 anos. Então, dá pra fazer as contas aí, que eu já tô mais pra idoso, mas eu tô no isenta há algum tempo. E aí, eu comecei comprando opção, porque aquele negócio, né? O ser humano quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, rápido e fácil. E aí, fui pra opção. E na opção, eu ganhei muito dinheiro, mas perdi também muito dinheiro. E eu percebi que dentro do mercado dava pra ganhar. Só que eu trabalhava com tecnologia, né? Fiz faculdade de engenharia. Então, eu era engenheiro, né? Nerd. Trabalhava, eu era desenvolvedor de sistemas e desde então eu fiquei só comprando a ação. Fiquei sempre uma puguinha na orelha, né? Será que realmente isso dá pra ganhar dinheiro? Mas eu comecei a comprar, comprar, comprar e fiquei comprando a ação. Todo salário que eu ganhava, eu não tinha despesa nenhuma. Então, eu comprando, comprando, comprando. Então, fiz isso de 2000 até 2008. E a bolsa teve uma alta bem grande nesse período, né? E aí, em 2008, a gente teve a crise nas bolsas, a crise do subprime nos Estados Unidos, crise hipotecária. As bolsas do mundo todo caíram e eu consegui juntar um patrimônio, na época, em torno de 250 mil reais, de 2000 até 2008. Bolsa subindo, eu depositando todo mês e era um patrimônio muito alto. Pra aquela época, pra verdade... 250 mil naquela época era dinheiro. Muito. Hoje já é dinheiro. Naquela época, então, eu comprei muita coisa lá em cima também, né? Que eu ganhava mais, mais pra 2008. E aí, a bolsa caiu e eu cheguei de 250 mil pra 80 mil no início de 2009. Então, caiu bastante. Eu não conhecia nada de bolsa. Não operava, não sabia o que era... Não era analista técnico, né? Não era nada, não era nada. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou tomar uma atitude que talvez seja a atitude mais importante da minha vida. Eu vou sair da bolsa. E no início de 2009, eu vendi toda a minha posição com prejuízo. Mas falei, não quero mais perder. Ser humano, né? O trader que não sabe, né? Comprei na alta e vendi na baixa. E deveria ser o contrário, que a maioria faz isso, né? Eu fiz errado igual a maioria. E aí, em 2009, a bolsa voltou lá pra cima. Teve uma recuperação das bolsas e eu não recuperei o meu dinheiro. E aí, eu falei, cara, tava já na crise dos 30 e pouquinhos. Falei, quer saber? Eu vou mudar de área. Saí da minha área de sistemas e fui pro mercado. Meu pai me incentivou novamente e falou, vai lá que você vai conseguir. Aí, fui pro mercado. Então, em 2009, eu entrei no mercado. Em 2009, eu entrei como agente autônomo. Eu lembro que eu tinha um amigo de amigo que tinha um escritório. E ele falou, ó, se fizer a prova de agente autônomo e passar aqui, você tá aprovado. Fiz a primeira prova que apareceu, passei. E virei agente autônomo lá do daquele escritório. Escritório que tava indo bem. E aí, seis meses depois, o meu viés empreendedor... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou acertar isso. Talvez isso tenha te... Uma surpresa, fiquei sabendo aqui. O meu viés empreendedor me fez com que eu abrisse o meu. Então, eu saí do escritório onde eu tava, abri meu escritório pela XP. Tem problema falar o nome de corretor? Não, não. Porque é aberto. Aberto. Abri meu escritório pela XP e fiquei. Fiquei. E aí, no escritório, era aquele negócio, né? A gente tinha que... Nessa época, em 2009, 2010, o modelo era, a gente dava aula pra poder captar as pessoas. Não tinha muito mundo online ainda, não era muito desenvolvido. Então, a gente dava aula pra poder captar as pessoas, pra poder virar cliente. E aí, com isso, eu tive que começar a aprender a dar aula. E tive que começar a aprender análise gráfica. Foi por isso, então, que você começa? Pra captar o seu cliente ali, pra assessorar, você tinha que entender o que falava. Aí você já tá empreendendo de novo. Porque como é que eu sou um assessor melhor? Exatamente. Tinha que ter um conhecimento. Você falou algumas coisas aqui, né, do seu pai, cara. As histórias são muito parecidas. Eu vim operar mercado, comecei ganhando dinheiro, perdi. Aí eu fui pro mercado de opções, peguei dinheiro da minha família, assim, da minha mãe, do meu pai. Perdi. A gente quer recuperar dinheiro muito rápido. É a história do... Você quer ganhar muito dinheiro em curto espaço de tempo. E isso acaba sendo anti-intuitivo no final. Porque a gente passa etapas do processo e acaba não percebendo que tá fazendo isso. Na verdade, o ganho, ele consegue apagar muito rapidamente a sua inexperiência, a falta de conhecimento que você tem. E você fica com uma nuvem ali sombria que te dá a falsa sensação que você entendeu tudo, que entende de tudo. E assim, eu quebrei também. Eu quebrei... Enquanto você tava ganhando dinheiro, que você acumulou o seu patrimônio, né, eu começo ali a operar mais de 2005 pra frente. Cara, até setembro de 2006, eu consegui quebrar. E assim, a bolsa só subia. E eu só perdia dinheiro com ela subindo, porque eu comprava mal. E aí, quando vinha a crise, eu entregava na mínima. O processo é muito parecido de todo mundo, porque a gente não tava preparado pra perder. Então, você entrava só falando, não, se ficar verde, tá tudo certo. Mas quando ficava vermelho, era uma desgraça. As imbecilidades que a gente faz pra descobrir que tá errado, eram muito caras. E o apoio do seu pai aí... Cara, eu tive a minha mãe. A minha mãe, ela foi ímpar, assim, em termos de... Ela, em nenhum dia, ela deixou de me apoiar. Nenhum dia. Todos os dias, quando eu passei o pior momento meu, ela falava pra mim, assim, vai que você é capaz, vai que você consegue. Cara, então, assim, são coisas que marcam a gente. E, porra, seu pai tá de parabéns, cara. Porque, de verdade, ele acertou, ele tava com a visão certa, pôs você no trilho. E, claro, ele sabia o filho que tinha, o potencial que tinha, e ele só conseguiu direcionar da melhor maneira. Acho que o propósito que eu tenho para as minhas filhas, pro meu filho hoje, é esse. É conseguir direcionar, encaminhá-los, pra que eles desenvolvam o seu melhor. Parabéns, cara. E é impressionante esse negócio de pai, né, que a gente, você falou, não sei, acho que todo filho tem essa tendência, né, de um dos sonhos é querer impressionar os pais, né, querer poder mostrar pro pai que o filho é capaz. Então, um dos meus objetivos sempre foi, eu quero que eu possa mostrar pros meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, que eu consegui, que eu venci na vida. Então, você conseguiu, né, você conseguiu mostrar. É muito legal isso. Então, isso é uma coisa muito boa. Aí, depois que eu fui aprendendo, fui tradando pra mim, aí teve essas experiências, né, fui tradar no mini índice pela primeira vez, depois fui tradar no índice grande, no dólar, aquele negócio. No mini índice eu ganhei 20 reais, fui tradar no índice grande, ah, 20 reais não, 20 reais não. Já vi que dá pra ganhar. Aí, fui tradar no índice grande, perdi mil, né, então, aquele negócio, né, você ganha 20, perde mil. Isso não é só com vocês, isso é com todo mundo que acontece, comigo também acontece, isso não foi diferente. E aí, fui, até que chegou o momento que eu comecei a gostar muito do trade. Falei, cara, eu acho que dá pra ganhar dinheiro com isso e eu quero fazer isso pra mim. Eu nem sabia que tinha gente que vivia disso, que tinha gente que operava, então, falei, eu quero me dar essa oportunidade. Então, eu já tinha ensinado muita gente, eu já sabia como é que, pelo menos achava, que sabia como é que o negócio andava. Eu ensinei o André Moraes ali no começo, cara, e aí você falou, não, eu fui o primeiro professor, mas naquela época eu não sabia nada, era bem o conhecimento que tinha disponível, pelo amor de Deus. É isso aí, é isso aí. Não, aí em 2013 eu saí do escritório, eu vendi uma parte para o meu sócio e fui tradar. Então, eu fiquei de 2013 até 2015 tradando full time, para mim, entre altos e baixos. Então, eu fazia day trade, fazia swing trade e buscava de vez em quando fazer um trabalho ou outro, porque viver 100% do dinheiro do trade eu ainda não conseguia. Então, foi um momento bem difícil, mas foi um momento muito bom que eu ganhei dinheiro também e consegui acumular um aprendizado muito grande que serviu para o resto da minha vida. Sabe o que é engraçado? Ali no começo, o meu, e você fala disso aqui, eu começo, aí você começa a perder, e aí eu comecei a sentir que precisava de uma muleta, de um apoio aqui, que era tipo, eu larguei o meu salário que eu tinha tranquilo e falei, não, eu vou viver de mercado. Cara, de repente, você se vê sem aquilo e não dava. Então, assim, eu evoluí muito quando eu passei a ter uma renda vinda de outro recurso, dando aula ou tendo uma outra fonte de renda. Então, assim, hoje, eu acredito ser possível ganhar dinheiro do mercado, mas o começo, principalmente, até você amadurecer, até você criar a sua zona de conforto, o teu entendimento ele ser o mais pleno possível, o mais sucinto, onde, a partir de agora, o mercado não é um bicho papão, é o mercado, cara, é assim, funciona, é como se fosse andar de bicicleta, como se fosse dar uma caminhada, como se eu fosse fazer o almoço em casa. Tem os passos, as regras, a forma de fazer, e aí não é mais um bicho de sete cabeças. Isso leva tempo. Enquanto isso não acontece, cara, a dependência é que, a gente está sempre esticando mais a perna do que ela poderia estar. Então, você sempre está desequilibrado, você sempre tem algum receio, tem sempre alguma coisa que, aparecendo um erro, você dá aquela bambeada. Então, se a pessoa pudesse, e eu acho que aconteceu muito isso com você, né, Paco? Você, quando começa ali e tem aquele problema da empresa, que você perde uma receita, larga emprego, filha nascendo, e a gente já falou isso, e eu acho que nunca é demais a gente ressaltar para o pessoal o quanto é imprescindível a gente estar num porto seguro, dentro de algo estável para poder caminhar, não é? É, ter uma segunda fonte de renda, terceira, é a coisa mais tranquila que um trader pode ter. 2018, eu comecei em 2012, 2018, eu já consistente, eu fiquei de 2012 a 2014 só perdendo. Aí, 2016, 2017, já consegui a consistência, 2018, estava consistente, só que eu abri uma empresa, e aí, nessa empresa, acabou tendo problemas societários, e de uma hora para a outra eu não estava mais na empresa, e a fonte de renda que eu tinha não vinha mais. Me vi sem dinheiro, porque eu perdi meu dinheiro todo, e aí, eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou pegar dinheiro emprestado, que eu opero. Sim. Porra, sou consistente, né? Minha filha é recém-nascida, minha filha nasceu em julho, isso foi em novembro, minha filha nasceu em julho, novembro, eu falei, beleza, vou pegar, fui lá no banco, pá, dinheiro emprestado. Quem disse? Não conseguia mais tirar dinheiro do mercado, a cabeça de ter que, porra, minha filha, velho, caraca, o que eu vou fazer com a minha filha, que criação que eu vou dar, eu tive que tirar minha filha de creche particular, vou começar a botar em creche pública. Minha esposa, putz, não que seja vergonha nem nada disso, mas minha esposa, ela tinha uma empresa, ela tinha um emprego bom, eu tirei ela para a gente poder ir para outra cidade, que foi onde que eu meio que fundei lá também, junto à empresa, a outra empresa que acabou fechando e tudo mais. E quando voltamos para a Petrópolis, ela não tinha, tipo, emprego, ela tinha aberto mão e também sido mãe, né? Então, minha filha recém-nascida, minha esposa teve que deixar a filha, deixava a filha comigo num período e ia vender docinho para poder, tipo, ajudar na receita de casa. E quando eu me vi naquela situação, eu falei, cara, que porra de paz sou eu, né? E aí começou a me dar um conflito muito grande, foi onde eu entrei na depressão. Então, eu sempre falo isso para os alunos, eu falo, olha, você quer ter tranquilidade no mercado financeiro? Tenha uma segunda fonte de renda. Cara, pode ser qualquer coisa, vai vender docinho, vai vender roupa, vai ser Uber, vai ser qualquer coisa, mas, pô, tu vai fazer 100 reais num dia? Cara, no 100 reais, tu consegue fazer vendendo alguma coisa ali no dia, nem que seja fazer o Uber, tu também vai conseguir fazer 100 reais. Porque se tu perdeu, ali tu repõe. O lugar onde pinga não seca. O único problema é caixa d'água. Tipo, tá vazia, tá cheia, só que tu abre a torneira e não tem mais de onde cair, vai secar. E esse foi o meu problema. Eu não tinha mais de onde tirar essa fonte de renda, porque eu tinha largado CLT, eu larguei CLT em 2016, se eu não me engano. 2016, eu sou analista também de sistema, né? Aí eu trabalhava na Petrobras quando eu conheci o mercado financeiro, e aí foi a minha última empresa, aí eu saí e fui para o mercado financeiro. Mas isso me desestabilizou. Tu já passou por isso? Dessa situação de, putz, e agora? Se confrontar, será que eu volto para um CLT? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para ter mais outra fonte de renda? Já passei por isso, mas eu quero só abrir um parênteses no que você falou e depois eu falo sobre mim. Teve uma vez um aluno meu que me perguntou, eu tenho, minha empresa vai acabar o projeto agora que eu estou trabalhando, eu sou terceirizado, vai acabar o projeto e eu tenho dinheiro para ficar um ano tradando e me mantendo. Agora, está surgindo um negócio para eu abrir com um amigo. A pergunta é, eu abro o negócio com um amigo ou eu vou tradar full time? E a minha resposta foi, se você puder fazer os dois, é melhor. Que assim você diversifica o seu tempo também. Porque às vezes eu acho que a pessoa tradar full time, só fazer aquilo, só viver aquilo, só olhar aquilo, cara, chega uma hora que a pessoa fica bitolada e faz mais coisa errada. Quanto mais você bota a mão, pior você deixa o negócio. Então, eu acho que você vai ser como você falou, a pessoa pode diversificar em tudo, diversificar os investimentos, diversificar a vida, diversificar as coisas que ela faz no dia a dia, não fazer sempre a mesma coisa, sair daquela rotina chata, eu acho que é também a minha recomendação. Na minha época, quando eu comecei a tradar, na minha época, mas quando eu comecei a tradar full time de 2013 até 2015, foi a época mais difícil, porque foi a época que eu larguei tudo para poder me dedicar a isso, com responsabilidade, obviamente. Eu também tinha um pouco de dinheiro juntado para poder, naquele momento, tanto que eu não fazia só day trade, fazia swing trade também, então eu fazia operações mais longas, até no índice e no dólar, eu gostava de fazer swing trade também no índice e no dólar, e fazia em ações também. Minha esposa trabalhava, e durante muito tempo ela que manteve a casa. Então, cada um tem uma realidade, né? Minha esposa trabalhava, ela ganhava, ela ganhava bem, e aí eu falava, ó, você hoje está fazendo isso, e eu sei que você confia em mim, então acho que isso é uma dica que eu dou muito, né? Pessoas têm que, existe muita gente que pergunta para a gente, né? Como é que é, como é que faz quando o cônjuge, né? A esposa ou o marido não apoiam, ou a família não apoia, muita gente fala isso, que acha que eu estou o dia inteiro no computador vendo Netflix, ou que estou o dia inteiro, não, você está o dia inteiro talvez estudando, está o dia inteiro acompanhando o mercado, às vezes você vai ser habitorioso, às vezes não, então é uma luta, né? Do dia a dia, então o que eu digo, no meu caso com a minha esposa, é que assim, um confiava muito no outro, um admirava o outro, e um sabia, ela sabia que se eu chegasse no meu limite, que eu visse que eu não ia conseguir, que eu visse que aquilo não era para mim, se eu visse que eu não ia dar certo naquilo, ela sabia que eu ia estopar, que eu tinha uma responsabilidade, eu já tinha os dois filhos, ela sabia que eu ia estopar, entendeu? Que eu ia parar, e naquela época, alguns dias, algumas vezes, eu mandei currículo para alguns lugares, porque eu falei, cara, sei lá, de repente eu vou mandar um currículo, porque eu preciso, de repente eu não vou conseguir, né? E o que eu digo, é que a minha sorte, é que mesmo eu formado, engenheiro, nessa época, nenhuma empresa me aceitou, porque se alguma empresa tivesse me chamado para fazer alguma coisa, talvez você teria desistido, talvez você teria desistido, e talvez não estivesse lá. Olha que engraçado, ontem eu estava falando com um aluno nosso, que é aqui do coworking, ele chama Erico, é um baiano, policial militar, cara, e assim, essa questão de apoiar, ela tem muito a ver com a realidade das pessoas, as limitações são baseadas, são baseadas no nosso dia a dia, naquilo que a gente tem como experiência, eu lembro, logo que eu comecei a dar aula, lá atrás, etc, teve um aluno que ganhou muita grana com a gente, foi em 2008, ele tinha ido muito bem, e aí ele falou assim, cara, deixa eu te pagar um almoço, aí ele levou a gente aqui no Rubaiá, que é um restaurante top, top de São Paulo, e aí ele levou a gente no Rubaiá que era o que tinha uma paella diferente, etc, cara, chegou lá, eu olhava para as coisas que tinham no buffet para servir, cara, tinha um camarão que era desse tamanho assim, eu não sabia que aquilo era um camarão, era ignorância da minha paella, eu desconhecia, então o André Moraes foi comigo, e aí ele falou assim, eu falei, cara, esses bichos aí eu não como, né, é polvo, era lula, e eu não conhecia, e o camarão que eu conhecia era aquele miudinho, e aí você chega a ter um bitelão desse tamanho, e fala, mano, que bicho que é esse, cheio de bigode, eu não como isso aí de jeito nenhum, então assim, a nossa limitação, ela é baseada, tipo, nas experiências de vida que eu tenho, então se eu estou num lugar mais humilde, eu vou ter opções mais humildes, então assim, cabe nós entendermos que assim, a minha crença, ela é baseada na minha realidade, então assim, quando eu não tenho o apoio do cônjuge, alguém está achando, é porque ali onde a gente está naquele ambiente, as coisas funcionam assim, male, male, se fala de investimento, as pessoas não sabem o que é isso, como é que se ganha dinheiro quando você está aqui embaixo, cara, eu tenho que sair, ralar a bunda, trabalhar, esse negócio de investir, de fazer dinheiro por internet, é novo, a internet, ela modificou a vida das pessoas para o bem e para o mal, então vamos pensar assim, a questão de quem viu a oportunidade, tomou o primeiro passo, saiu na frente, e aí, na dor de braçada, num ambiente que é novo, altamente rentável, e aí a gente vê vários produtores de conteúdo, vários influencers, as pessoas agora sendo promotores de marcas, de produtos, etc, e ganhando uma grana violenta, porque o mercado mudou, e tem a questão dos caras que demoraram para entender, de ver aquilo, e falar, cara, é a nova realidade, e muito provavelmente daqui a 10 anos, se a gente parar hoje no tempo, a gente vai estar desatualizado de novo, porque na velocidade que as coisas estão se mutando, se modificando, daqui a pouco não vai ter mais seres humanos operando, provavelmente vai ser tudo inteligência artificial, você vai clicar no botão e vai fazer seus investimentos, não vai ser mais necessário um ser humano estar tomando decisões, pode ser que isso venha a ocorrer. Então assim, cabe a gente hoje, até para esse colega que não tem o apoio, entender o seguinte, o apoio é duas bases, a gente precisa estar em constante evolução, e aí, cabe a nós entendermos que assim, independente da realidade de cada um, nós somos limitados àquilo que nós vivenciamos, eu achava que eu não tinha nada, e o meu sonho era ser taxista, porque eu ia ganhar 5 mil reais por mês, e eu achava que com 5 mil reais eu ia ser um milionário, porque eu já ia ganhar igual meu pai ganhava, estava tudo certo, cara, eu passei desse número, eu cheguei em números bem maiores que esse, e aí eu olho para cima e eu entendo que tem pessoas que ganham muito mais, ou seja, você começa a ver, cara, dá para chegar aqui ainda, e provavelmente se eu chegar lá vai dar para chegar em um outro lugar, porque você começa a ter parâmetros diferentes, então, a gente não pode ter essa crença que a nossa realidade basta para saber o que é certo e o que é errado, a gente tem que estar em constante evolução para sempre melhorar, e aí tem um outro detalhe que é importante, esse mundo de tecnologia virtual, ele é muito novo, cabe você chegar agora para a tua esposa, para o teu marido que não te apoia e apresentar novas possibilidades que é quando a gente sai da nossa zona de conforto e começa a ver coisas, ver possibilidades que os outros estão fazendo, porque se a gente ficar só no nosso mundo, é muito difícil mudar, e aí a segunda, o segundo alicerce é o seguinte, o dinheiro, ele é imprescindível porque é com ele que a gente faz tudo, então, a gente tem que conciliar, essa dica do Coen de falar assim, cara, se puder, faça as duas coisas, é imprescindível, cara, eu tomei decisões muito erradas quando eu abandonei meu emprego, quando eu decidi, tendo pouca experiência que eu iria viver de mercado, eu comecei a enfrentar outros problemas que eu nem imaginava que iriam aparecer, hoje, o mais sensato é você ter uma segunda fonte de renda, uma possível terceira, como você falou, uma quarta, uma quinta, cara, a gente quer fazer o dinheiro comprar o nosso tempo para a gente utilizar o nosso tempo aí sim, com qualidade, dando atenção para os nossos filhos, fazendo eles realizarem os sonhos deles, dando essa possibilidade, então, são dois alicerces, você tem que entender que a sua limitação ela é rasa, sempre vai ser, por mais que você esteja num patamar, tem outros lugares que você pode chegar, claro, que é baseado em satisfação, quero ou não quero chegar mais além, estou insatisfeito ou não com a condição atual, mas, e é imprescindível porque assim, a conta vai vir, o boleto vence no dia 5, no dia 10, no dia 15, e eu tenho que fazer uma balança para que as coisas andem equilibradas, que é o que eu não fiz e é o que eu vejo que assim, é a dificuldade das pessoas, elas acreditam que vai ser num passo de mágica, e aí você tocou num ponto assim, que cara, pega a gente que está no mercado, a gente sabe como funciona, principalmente atualmente com tanto influência, acho que a pandemia também trouxe muito, o mercado cresceu muito, a gente ultrapassou um milhão de investidores, rápido, e aí veio muita gente, muito oportunista, muita gente boa, mas muito oportunista, e o ser humano, ele gosta de ouvir mentira, porque a mentira é mais bonita, é mais fácil, então quando você ouve, é aquele negócio, tem aquele meme, aquela imagem, eu te ensino o gerenciamento de risco, ou eu te ensino o setup milagroso, aí tem a fila para o setup milagroso, e ninguém no gerenciamento de risco, sendo que o gerenciamento de risco é muito mais importante do que qualquer setup milagroso, porque você tem que começar de lá, senão não adianta nada, você tem o melhor setup milagroso, você vai ganhar 90% das vezes, mas quando você perder 10%, você perdeu o seu dinheiro todo e quebrou a conta, então assim, faz muito sentido isso que você está falando, porque a pessoa que ela acha que ela vai conseguir ganhar muito dinheiro seguindo alguma coisa que não é verdade, infelizmente ela não chega a lugar nenhum, por isso talvez a maioria do mercado hoje em dia quebre, hoje em dia a maioria das pessoas não conseguem ganhar dinheiro, nenhuma das pessoas hoje se dê mal, então eu acho que esse é um ponto importante que cabe a nós, pessoas de mais experiência, mais responsáveis, do que a gente está começando agora, poder passar para o público, a importância de, primeiro, você poder diversificar, tanto os seus investimentos, quanto as suas fontes de renda, quanto você saber que o trade é uma coisa que ela deve ser constante e não deve ser intensa, eu vi uma imagem também um dia desse no Instagram muito bonita, o que é melhor? Você ser muito intenso, você querer entrar com o pé na porta, com muitos contratos e por, sei tal, ou você ir pouquinho em pouquinho, mas ir um por cento ao dia, ou um pouquinho a cada dia, um passo, um dia após o outro e você chega lá, no final de você, vários dias somados, É a história do amadurecimento, quando a gente é mais jovem, a gente está cheio de testosterona e a gente vai amadurecendo, vai vivenciando e você vai ganhando mais responsabilidade, quando a gente é jovem, eu não tinha filhos, então assim, cara, qualquer coisa que você faz, vamos para a balada, chegar, catar o teu dinheiro, torra tudo com cachaça, com não sei o que, e aí começa a nascer o primeiro filho, agora você já tem que trabalhar, já sabe que, porra, tem que pôr comida na casa, tem que pagar o aluguel, tem que pagar não sei o que, cara, você começa a ver que assim, não é essa alegria toda, então tem momentos que a gente pode fazer isso, mas como tudo na vida, a discrepância, ela se alinha de novo, então não dá para ser essa intensidade o tempo todo, e isso é uma realidade que ocorre no ser humano em si, a gente estava falando de entender realidades, possibilidades, explicar, em 2018, eu acho, foi quando você saiu da XP, não foi? Foi. Ali, eu tinha uma crença, porque assim, quando você chegou, eu falei que você me ajudou, e talvez, é a gente entender, o que é ajudar, não é que o Coen veio e falou, vou te ajudar, vou te dar um favor aqui, não, ele fez um ato que ele quebrou uma limitação minha que eu havia construído ao longo do tempo, a gente criou o mercado, a gente fomentou o mercado, e sempre, eu nunca fui um cara que acreditei na minha capacidade, então assim, sempre eu falei assim, pô, nossa, que sorte que nós demos aqui no Trade ao Vivo, temos 250 alunos, nossa, que sorte que demos, a Rico veio fechar parceria com a gente, nossa, que sorte que eu dei, a XP comprou uma empresa, que sorte que eu dei, não, poxa, eu fiz, eu estou prevendo, não, eu sempre achei que, eu tinha muito, e as pessoas estavam meio que, tipo, até exageradas, perante ao que eu estava ganhando ali, então, eu me sentia meio que dependente, meio refém, daquela situação de, tipo, pô, os caras querem 70% do que eu ganho, não, é justo, é justo, e de repente, quando a gente está ali no meio, e vejo que o Coen tinha uma oferta boa para ficar, eu falei, caramba, que oferta legal, e ele falou, cara, não quero, eu vou fazer sozinho, naquele primeiro momento, eu falei assim, nossa, esse cara é maluco, né, meu, e aí depois eu comecei a olhar o sucesso desse cara, e eu falei assim, caralho, ele estava certo, ou seja, a gente não depende dos caras, os caras dependem da gente, e isso, para mim, foi uma coisa muito foda, porque permitiu, por exemplo, eu estar criando tudo o que eu crio hoje, porque hoje eu faço aquilo que eu acho correto, não o que eu preciso provar para ninguém, cara, desculpa, eu não preciso provar para ninguém, então, você quebrou em mim uma limitação, que eu vinha carregando há muito e muito, muito tempo, e isso é muito difícil, porque assim, eu nunca falei com o Coen sobre isso, eu nunca pedi para ele uma ajuda, ele nunca falou assim, eu vou te ajudar, apenas foi um gesto, uma atitude de uma pessoa que estava do seu lado, e aí é o que eu falo para as pessoas hoje, eu prefiro muito mais hoje, ouvir pessoas, do que falar com pessoas, e eu acho que você assimilar a experiência, entender a perspectiva de outras pessoas, vai fazer com que você entre em conflito com a sua perspectiva, e o cara inteligente, ele vai tentar chegar a um bom senso, entender o que a minha tem de ruim, o que a do outro tem de bom, onde que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir, e foi isso que o Coen fez com o Malo, isso sem ele ter pensado nisso, mas a atitude, o gesto me libertou, e eu falei isso para você hoje, que é uma coisa assim, quando eu saio da XP em 2020, e eu falo assim, cara, eu vou fazer o meu projeto, da maneira na qual, eu acho que é o melhor, para o investidor, para o trader, então, hoje eu ouço as pessoas, que estão cheias de, não, vamos fazer assim, assim não funciona amigo, vamos fazer desse jeito, por quê? Porque desse jeito, é a forma como, eu consigo ser, o meu melhor eu, é a forma como eu sei, que é real, e que eu acredito ser possível, e foi você que proporcionou isso para mim, entendeu? E assim, acho que não só para mim, tá? Muitas dos que estavam ali, que acharam, pô, que isso, o Coen fez isso, saiu, nossa, eu acho que ele vai se dar mal, e quando viram o seu sucesso, começaram a se questionar assim, cara, olha que ele não estava tão errado, hein? e aí vem, com um retardo de dois anos, um ano e pouco, a mesma situação, de dizer, cara, eu sou capaz, eu sou tão bom quanto, eu sou um bom profissional, eu quero o bem do meu cliente, eu posso fazer tão bom ou melhor, e eu não dependo dessa estrutura, que está tentando me controlar, como se fosse uma marionete, entendeu? Então, essa foi a lição que o Coen deixou para o Mago, então, eu queria agradecer, porque não foi algo pedido, não foi algo dado, foi apenas um exemplo de uma boa atitude, de uma pessoa que não tinha limitações, apesar da gente daqui a pouco falar, do, o Coen introvertido, que é outro ponto legal, para mostrar assim, como uma pessoa introvertida, ela tem que se mexer, e falar, cara, se eu quiser ser uma pessoa atraente, uma pessoa cativante na internet, eu vou ter que mudar, certo? Então, meu muito obrigado para você. Uau, olha gente, que lindo, primeiro assim, eu que agradeço a oportunidade, eu nem sabia disso, sobre isso aqui, agora, você poderia ter me falado antes, que ia ter me deixado feliz, há mais tempo, eu lembro que, eu sou uma pessoa muito, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, você falou tanta coisa agora, e tem tanta coisa para eu falar, senão a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando, eu estudei muito a parte mental, a parte de mindset, porque o trader lida muito com isso, o melhor ser humano lida muito com isso, então, eu fiz algumas formações em programação neurolinguística, PNL, e a parte de crenças, crenças limitantes, crenças possibilitadoras, a parte de como você pode ressignificar, muita coisa acontece na sua vida, eu acho que é uma coisa muito importante, desde que comecei a fazer isso em mim, e fazer isso em outras pessoas também, eu passei a ter resultados diferentes, então, isso é uma coisa que quem está ouvindo a gente, eu até recomendo que estude, se aprofunde, que eu acho que é liberta, é libertador mesmo, é libertador, é essencial, é muito bom, a gente já falou que a PNL libertou, eu fiz um curso aqui, projeto despertar, porque você anda sob brasa, você é louco, é surreal, é muito bom, é muito bom, e olha só, quando eu entrei na XP, o que aconteceu? eu estava treinando até 2015, e aí eu falei, cara, sabe aquele negócio, que você é a média das 5 pessoas, que você mais se relaciona, então, eu não me relacionava com ninguém no mercado, o trader é muito solitário, então, eu falei, cara, eu tenho que me relacionar com alguém, e aí eu falei, o que eu vou fazer e tal, até que eu comecei a conversar com as pessoas, cheguei no Caio Sasaki e no Marcos Mur, que eu já, eu conheci os caras pela internet, pelo YouTube, e cheguei neles, conheci pela XP, que eles eram da XP, tinham saído, e eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa com vocês, quero descontratar, falei com o Sasaki, não, eu já tenho um negócio aqui, que era o portal do trader, e aí eu comecei a conversar com eles, e entrei, comecei a fazer lives lá, tirei certificado de analista naquela época, para poder fazer live, comecei a fazer live, comecei a ver que eu lidava um pouco, bem com isso, comecei a ver que, e aí teve essa minha mudança, depois a gente fala sobre esse assunto, e depois eu acabei indo para Rico, para XP e tal, e aí eu lembro que quando eu fui para Rico, para XP, lembro que o Roberto Endec, meu chefe na época, ele me apresentou, ele chegou lá e falou assim, essa aqui é a sala dos analistas, quando abriu a sala dos analistas, eu olhei assim, vi todos os analistas lá dentro, te vi pela primeira vez, pessoalmente, eu só te via pela... Pela internet. É, pela internet, eu falei, vi todo mundo, você e todos os outros, falei, caramba, aí eu fui apertar a mão de cada um e tal, com muita vergonha e tal, e aí o Beto Endec falou uma coisa muito interessante, ele falou, Coen, você hoje tem uma audiência muito menor, você tem rede social quase nenhuma, e você vai ter que fechar o gap com eles, para você chegar no nível deles, número de alunos, vai ter informando, mas você vai precisar, então assim, você vai precisar fazer uma coisa diferente, trabalhar mais, alguma coisa, e aí eu como sou uma pessoa que sempre fui muito competitivo, eu falei, cara, vou precisar, e aí eu falei, ó, eu tenho que ver quem é o melhor, e aí agora eu vou te falar uma coisa que eu nunca te falei, eu tenho que ver quem é o melhor, e a audiência, live, atua, era maior de todas, tinha mil pessoas, mil e cem pessoas, né, aí eu pensei, cara, do mesmo jeito que você falou, pô, é sorte, né, sorte é se eu chegar ao nível desse cara, né, então você era a minha meta, todo dia, eu fazia live, eu acabava a minha live e assistia a tua, para poder ver, todo dia, todos os teus vídeos do YouTube, eu assistia, para poder pegar ideia para os meus vídeos, nada se cria, tu se copia, é verdade, eu faço isso até hoje, a gente vai vendo o que as pessoas estão fazendo, exatamente, então assim, todos os seus vídeos, eu assistia, a forma que você falava, eu ia modelando tudo o que você fazia, eu falava, cara, esse cara é o melhor, ele é a minha meta, ele é o meu objetivo, você tem que chegar nele, ele é meu, eu tinha, quando eu estava no portal do trader, eu tinha 80 pessoas, quando eu cheguei lá, eram 80 pessoas, você tinha mil, mil e cem, eu falei, cara, será que um dia eu vou chegar no nível desse? Então, eu ouvia tudo, meu YouTube, eu comecei fazendo, vendo todos os seus vídeos, quais eram os assuntos que você abordava, como você falava, como é que você ensinava, fiz seus treinamentos, sem você saber, fiz tudo, vou poder ver quem é o cara, o que o cara está fazendo, para poder, e aí com o tempo, a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai evoluindo, então isso é uma coisa que, para mim, sempre foi muito importante, então, não foi sorte, nunca foi sorte, sempre foi muito esforço, muita dedicação, muita entrega sua, e por isso que você chegou onde você chegou. É engraçado você falar isso? Ontem, eu estava, de filho e mexe eu faço isso, não é cara? Eu entrei no YouTube, de ter o André Moraes, para vídeos mais populares, aí eu falei, caralho, eu tenho mais views do que o melhor vídeo do André, é pá, beleza, aí a Eliak, pô, estou melhor, aí chegou no Roderick Cohen, ele tem um vídeo de um milhão e pouco, o meu tem 580, eu falei, filho da puta, como que eu chego nisso? É o parâmetro, né? Você está atrás da meta, eu falei, porra, e aí eu estou indo bem, aí você compara com os outros, eu falei, cara, esse cara tem mais público que eu aqui, mas ele não performa tão bem, ele não entrega, então eu tenho um nicho pequeno de público, mas os meus vídeos são bem assistidos, aí eu falei, legal, aí eu parei, ele tem dois vídeos lá de um milhão e tralala de, de vivos, e o meu maior tem 600 mil, 585, se não me engano, e eu estava olhando isso ontem, porque a referência é como, como é que eu vou me tornar o melhor, como eu posso melhorar, eu tenho que olhar quem está ali, propagando no topo, que é o que as pessoas gostam, é o assunto que está sendo abordado, então, isso, eu acho que é muito bacana, né? E aí é a prova que a gente vai aprendendo com quem está apontando, nada se faz, tudo se copia, eu fiz isso na XP quando eu cheguei, porque eu tinha limitações, vamos supor, culturais, assim, em termos de o quanto eu tinha evoluído, educacionalmente falando, na escola, faculdade eu não tinha feito, então, eu era bem limitado na forma de pensar, e eu vi pessoas sendo premiadas, eu falei, vou fazer igual esse cara faz, é certeza, não vou ficar para trás, e aí começou a pingar o resultado para mim, eu falei, é aqui, acertei o nicho, então, eu fui copiando as pessoas, e fazendo exatamente o que eles faziam, se o cara chegava cedo, eu chegava cedo, se ele ia embora tarde, eu comecei a ir embora tarde, comecei a ir de acordo com o que as pessoas estavam tendo sucesso, e para minha surpresa, claro que hoje eu acredito que é o mais sensato, e eu tive sucesso, ou seja, aquela crença limitante, que os caras que ganham dinheiro, teve sorte, eu joguei tudo no lixo, então, assim, um dos maiores orgulhos meus, a gente está falando de marionete, que a instituição te trava, como empresa, eu acho que eles estão corretos, mas, por exemplo, o Guilherme Bentimol, foi o cara que me deu o fechado, me deu a mão, e falou assim, garoto, vem com a gente e tal, cara, o Guilherme Bentimol hoje, se ele pedisse para eu ir até o inferno, fazer qualquer coisa por ele, eu faria, sabe por quê? Porque ele foi uma pessoa que me ajudou, então, assim, essa gratificação, gratidão da minha parte, vem por você ver que a pessoa, ela tinha a mesma boa vontade, em falar assim, se você fizer, eu vou te ajudar, claro, quero uma troca, mas, cara, hoje, o Kim falou isso para mim lá atrás, quando eu conheci, se você precisar que eu corte, grama, a gente corta a grama, Bentimol, no dia que ele falou assim, eu saí, eu fui na, na, fazer o exame médico da XP, na porta do prédio, o cara falou assim, Igor, né, você tem um processo grande aqui contra a XP, vamos entrar? E eu falei, você está louco, mano, como é que eu vou processar o cara que modificou minha vida, mano? Entendeu? O que que tinha? Tinha pessoas no RH, que já tinha falado, esse cara foi mandado embora, ele tem potencial, e já tinha um passado para o advogado, o cara já estava me pegando na porta, então, se você tem a cabeça fraca, você não sabe dar valor para as coisas, e aí, o caráter de uma pessoa, ele é pontuado por quem você é, né, e pelas suas escolhas, então, cara, eu agradeço, isso é importante para mim, até o seu comentário, porque a gente fica apenas, né, eu aprendi isso muito cedo, né, quem faz nós, não é o Rodrigo Coen que faz o Igor, o Igor que faz o Coen, não, é o público, né, então a gente tem que estar só se moldando, tentando evoluir, para melhor atender o público, porque assim, eu sou quem o meu público acha que eu sou, se o público, eu posso achar que faria qualquer coisa, se o público achar que você é um porcaria, você é um porcaria, se eles achar que você é relevante, é porque você está entregando algo que para eles tem valor, então, eu aprendi isso muito cedo, e o meu esforço hoje é para melhorar, e cada vez tentar ajudar mais as pessoas, como eu posso ser melhor do que eu fui ontem, então, para mim tem muito valor isso, e se eu sou referência, eu fico bem contente, porque eu cresci com referências, e você é uma das referências minhas, quando eu estou olhando para que lado que eu quero remar, para onde que as velas estão soprando, eu vou lá dar uma olhada no que o Coen está fazendo, porque eu falo bem, esse cara não é bobo, se ele está indo para cá, o que ele está vendo que eu não vi ainda, ou o que eu posso interagir junto, muito obrigado, vou contribuir aqui com uma coisa que, eu acho que, humildemente, nós dois estamos nesse nível agora, que é o seguinte, você falou sobre exemplo, isso que você falou em relação a XP, que você não ia processar, a sua gratidão, é o teu caráter, a tua essência, se você não fosse uma pessoa que reconhece o que fizeram por você, você na hora ia falar, não, vou processar, vou ganhar uma grana em cima dos caras ainda, e você mostrou que você é um bom exemplo, que você não faz uma coisa desse tipo, e assim, esse exemplo, nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais se relaciona, agora, no nosso nível atual, como a gente tem uma presença com um público muito grande, na verdade, a gente agora, é a pessoa que eleva a média dos outros, então os outros querem ver a gente, os outros querem ver onde a gente está, então mais do que nunca, é um dever nosso, agir com responsabilidade, eu acho que a gente faz isso muito bem, quando a gente recebe, eu recebi, eu estava vendo hoje de manhã, um feedback de uma seguidora falando, em 2019, eu te segui, eu vi uma live sua, você falou, não larga o trabalho para tradar, a gente fala isso, tem gente que quer largar o trabalho, que acha que vai ganhar dinheiro, não, não larga, aí a pessoa falou, a menina falou, cara, eu fiquei com raiva, porque eu tinha acabado de largar o trabalho, e queria tradar e me dei mal, se tivesse te ouvido, então a gente, a gente dá o exemplo, a gente servir de elevação da média dos outros, é uma coisa, é uma coisa que é muito, muito boa. Referente à crença limitante, aí a pergunta lá para o Rodrigo é o seguinte, eu passei por uma crença limitante, então eu te falei, morei no Rio, e a minha infância, até ali, adolescência, eu morei em Del Caxilho, não sei se você conhece, eu morava atrás do complexo do Alemão, e eu tive muitos amigos policiais, enfim, amigos que colocavam a vida em risco, e a minha crença limitante foi o seguinte, quando eu comecei a ganhar 500 reais por dia, eu não conseguia mais passar dali, tipo, na hora vinha assim, caraca, fulano de tal, meu amigo está dentro da favela, essa hora, trocando tiro, com aquele colete, num calor do inferno, dentro de um caveirão, e eu aqui, num ar-condicionado, tirando 500 reais por dia, será que é justo? Aí eu pensava no meu pai, porra, meu pai militar, acorda 4 horas da manhã para ir para Botafogo, tu sabe como é que é o metrô do Rio, ele pegava Del Caxilho e Botafogo, e aí eu ficava nisso, cara, será que eu estou, aí para tirar 3 mil, 4 mil reais para trazer para casa? e eu falava, cara, será que eu estou sendo justo? Será que isso é correto? E aí eu tive esse bloqueio, e foi um bloqueio muito grande, que eu não conseguia, na época, sempre que eu tentei passar de 500 reais, ou eu fechava negativo, ou eu fechava no zero a zero, eu não conseguia passar, até um dia, que aí eu fui conversar com um amigo meu, e assim, a gente conversando, eu falei isso para ele, eu conversei com algumas pessoas, mas um amigo me falou isso, ele falou, cara, qual é o seu objetivo em ganhar? Aí eu expliquei alguns objetivos que eu tinha, entre eles, poder ajudar outras pessoas, aí ele falou, se você ganhar mais, mais você ajuda, se esse é o seu objetivo real, quanto mais você vai ganhar, mais você vai conseguir ajudar as pessoas, ali me te estravou, uma frase dele, foi o suficiente, que eu não tinha pensado, eu falei, cara, mas ele tem toda a razão, entre outras coisas, antigamente, na época lá, antes de Cristo, todo mundo tinha dinheiro, então você via ali, pessoal com ovelhas, com não sei o que, e isso não era pecado, então, eu tinha isso, de ter muito dinheiro, será que isso é pecado? Será que eu estou fazendo o correto? E aí eu queria saber de você, você já chegou a ter alguma crença dessa, tipo, você já ganhando, você já perdeu alguma crença dessa, que te travou? Todo mundo tem muitas crenças, o ser humano, tudo que a gente fala, eu acho isso, no final é crença, que a pessoa tem, alguns em relação a dinheiro, outros em relação a qualquer outra coisa da vida, eu nunca tive crença em relação a dinheiro, especificamente, eu hoje em dia, graças a Deus, sou muito bem resolvido em relação ao dinheiro, eu sei que eu mereço, as pessoas têm esse negócio de não merecer, eu sei que eu mereço, e se eu vou ganhar, quanto mais eu ganho, seja fazendo trade, seja nos meus negócios, seja nos investimentos, mostrei para os meus alunos recentemente, que estou fazendo um investimento para longo prazo, que eu quero, eu botei o dinheiro de um carro, e quero tirar três carros altos, valores altos, e falei, cara, uma coisa que eu sei que eu vou tirar, não pode demorar um ano, dois anos, ou menos, eu vou tirar, então, eu não tenho, em relação a dinheiro, graças a Deus, eu não tenho crença, assim, as crenças, elas são colocadas na nossa, na nossa mente, sem a gente querer, no livro, o poder do subconsciente, ele fala muito sobre isso, ele fala que a nossa cabeça, a nossa mente, ela é como se fosse um jardim, e o jardim aceita, você pega um jardim, ele aceita tudo que você plantar nele, ele vai aceitar, então, se a gente planta coisas, sementes boas, vai germinar coisas boas, se planta sementes ruins, não vai germinar, então, a maioria das pessoas, tem essa crença, em relação a dinheiro, o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, quem tem muito dinheiro, é porque roubou, porque trapaceou, e a gente fica com aquilo, caramba, será que realmente, é porque eu fiz uma coisa errada, será que eu mereço, será que é possível, ter dinheiro, não, isso é só nos filmes, isso é só aquelas pessoas, que herdaram, não, eu não posso, não, a gente pode, todo mundo pode, então, eu tenho muito, em relação a isso, eu tenho outras crenças, talvez, em relação a, não sei, crenças limitantes, em relação a, eu tinha uma crença, que eu não podia, ultrapassar obstáculos, não podia crescer, não financeiramente, não podia crescer, em termos de, vida, de rede social, de trabalho, de não podia, então, eu fui aos poucos, tirando isso, e para mim, foi uma, uma coisa que me libertou bastante, então, é importante a gente, sempre, é buscar, internamente, na minha, minha opinião, na minha visão, buscar internamente, coisas que atrapalham a gente, que limitam a gente, que impedem a gente de ir além, seja com dinheiro, seja qualquer outra coisa na nossa vida, de progredir, né, e a gente buscar, como é que a gente pode corrigir isso, como é que a gente pode, é, melhorar isso, uma coisa que é muito coisa, eu queria só contribuir, uma coisa que você e o Mago falaram, que eu acho muito, muito, muito importante, é o seguinte, é, o mundo mudou, hoje em dia, tudo está diferente, né, recentemente, com, com, é, o avanço da tecnologia, né, pessoas ganharam muito dinheiro, é, em muito pouco tempo, fazendo negócios, né, você vê empresas que cresceram, né, startups, pessoas que ganharam, é, em um ano, dinheiro de 10, ou em 3 anos, dinheiro de 30, né, ganharam muito dinheiro, muito dinheiro, e, então assim, hoje em dia o mundo mudou muito, e eu percebo, eu estava, eu estou lendo o livro do Donald Trump agora, sobre, é, negociação, estou gostando muito do, do livro, não que eu seja ele ou não, mas, é, eu, eu gosto muito do, do modelo que ele, que ele escreve, é, e ele fala do pai dele, uma coisa legal para o Mago, ele fala do pai dele, ele fala que o pai dele, era construtor, construía casa e tal, mas o pai dele não teve, não teve, não teve condições de estudar, porque na época, não pôde e tal, né, tinha que ajudar a mãe, o pai do pai faleceu, quando o pai tinha 11 anos, então ele já foi o homem da casa, e tinha que cuidar e tal, e ele falou, aí meu pai, é, sempre achou que quem estava na universidade, era mais, era melhor, né, era a pessoa melhor, por algum motivo, ele sempre admirou muito, e sempre respeitou muitas pessoas, mas eu posso dizer, que meu pai sabia, sabia e sabe muito mais, do que muitos doutores aí, né, pela experiência dele, pelo que ele pôde contribuir, para a humanidade, para a família dele, para os outros e tal, então hoje em dia, a gente tem uma, uma onda muito grande, de jovens, meus filhos falam isso, meu filho de 14 anos, fala, pai, eu não sei se eu vou querer fazer faculdade, eu vou querer ser empresário, eu vou querer estar no mundo online, eu não preciso fazer faculdade para isso, então hoje em dia, os modelos, o paradigma que a gente tinha antes de faculdade, de universidade, hoje em dia, é totalmente diferente, então acho que aos poucos, a gente vai quebrando esse negócio, assim, eu não acho que uma pessoa que fez o que não fez, é superior ou inferior, eu acho que o fato da pessoa, e aí a gente entra naquele assunto, que é legal a gente falar, o fato da pessoa, ela ter uma disposição muito forte, ter uma energia muito forte, ter uma garra, saber o que ela quer, não desistir e ir até o fim, eu acho que isso conta muito mais de qualquer título que a pessoa tenha. Eu daria uns 85% do fator para esse tipo de atitude, sabe, eu tenho três filhos, duas meninas, uma de 17, uma de 13, e o João de um ano e meio, mas eu tenho, ao invés de querer plantar a semente da faculdade, eu estou querendo relacionar eles muito mais com o empreendedorismo do que propriamente dito, porque eu acredito que foi comigo assim, quando eu achei o meu nicho, ninguém precisou falar o quanto eu precisava estudar, o quanto eu precisava evoluir, o quanto eu poderia ser bom, cara, eu garrei aquele nicho e fui, só que eu entendo que talvez não seja a realidade da maioria por uma questão de limitação, limitação em conhecimento. Eu conheci, vamos pôr aqui até, veio no Botecash, taxista, o Thomas veio aqui, ele como taxista, ele criou tipo um programa do Uber, que não sei o que, pipipi, cara, e ele começou a ganhar dinheiro com o YouTube dele, fazendo, contando a história do dia a dia do Uber e ensinando as pessoas a serem Uber, e ele se mexeu, então assim, é muito mais de ver a oportunidade, cara, eu vou fazer isso, eu vou errar, eu vou acertar e tal, e, eu já, todo mundo, quando fala assim, ah, o Coen vai vir aqui, pô, o Coen, pô, é showman, que não sei o que, eu falo, gente, vocês não conhecem o Coen, o Coen é introvertido, eu já fui com ele no evento da XP lá, ele ficava quietinho, e ele quase não fala, aí, não, mas não tem como, eu falei, é, cara, e eu também achei estranho, você olha assim e fala, cara, não, vou tirar essa máscara aí, porque não deve ser a mesma pessoa, e eu queria que você contasse um pouco pra galera disso, cara, porque as pessoas acham que todo mundo, cara, o cara nasce sabendo, que ele não tem que se esforçar, que não existe dificuldade, e, às vezes, a gente tem que quebrar limitações que aparecem na nossa vida, alguns obstáculos, que você fala, cara, vou bater de frente, ou vou contornar? Ó, uma vez eu li que o ser humano, ele deve ser igual a um camaleão, ele tem que se adaptar no meio que ele tá, porque se ele não mudar de cor, ele vai ser, né, comido ou morto pelo predador que aparecer na frente dele, então, eu percebi que, se eu fosse, na frente das câmeras, a pessoa que eu sou, na vida real, eu não conseguiria performar, a minha esposa, a Flávia, ela fala que eu sou um personagem, pra cada ambiente que eu tô, eu sou um personagem diferente, então, quando eu tô me relacionando com pessoas, dependendo de onde eu tô, eu sou uma pessoa, quando eu tô com a família, eu sou uma outra pessoa, quando eu tô com alguns amigos, ou em algum ambiente, eu trabalho muito, eu faço muito trabalho comunitário, pra mim é legal, então, quando eu tô no trabalho comunitário, eu sou presidente voluntário, da escola dos meus filhos, que foi onde eu estudei também, minha mãe foi professora lá, onde eu conheci minha esposa, eu sou presidente voluntário, e às vezes, ocupa mais do que o meu trabalho, trabalho comunitário, lá eu sou um outro personagem, e quando eu tô na frente da câmara, eu sou um outro personagem, por quê? porque eu tenho que agir, eu penso assim, eu ajo, como, eu acredito que as pessoas vão gostar de mim, né, eu sou aquele coen, cara, eu tenho que ser, como é que é? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu morning call, Rodrigo, o que você ia falar? Fala galera, tudo bem? E aí, beleza, então, tamo aqui, hoje o mercado vai subir, e tal, cara, ninguém vai querer me ver, entendeu? Então, tem que ser o cara, aí eu dou um stop lá, aí eu volto ao normal, e aí, beleza, e tal, então, eu tenho que me adaptar. Cara, eu acho isso fantástico, porque, quem olha assim, vai falar, caralho, eu vou com ele, aí você fala com ele, não, deve ser outra pessoa, deve ser o irmão Gênesis, eu achei que ele fosse vir com o chapéu do Sérgio Marrano, mas é engraçado isso, porque, a gente, olha, superflamente, entendeu? É, isso aí, isso aí. E, e a gente tá sempre tomando conclusões, que, por isso que é tão falho, porque, no caso aqui, ele se adaptou pra ele poder performar, como é que ele vai ter audiência, se ele é um cara chato, teoricamente, transmitindo, então, ele falou, porra, assim, não vai vir, ele chegou a essa conclusão, então, ele criou um produto, pra ele se apresentar melhor, pra criar uma audiência, que gostasse dele. cara, os meus primeiros vídeos é uma desgraça, porque, assim, você fica se comparando com mil, você se compara com o Gugu Liberata, não, o Gugu faz diferente, e você nunca acha que tá bom. Então, é difícil até você quebrar essas travas, né? Então, as pessoas têm que entender que, independente de qual seja a profissão, cara, todo mundo tá matando aquele leão por dia, né? Porque eu preciso ser uma pessoa agradável, eu preciso conquistar a audiência, cativar, aquilo que eu falo tem que ter profundidade, tem que ter, agregar conhecimento, senão você vira chacota, você não tem a sua audiência, então, no trade, o cara tem que entender, cara, ah, o cara ganha dinheiro porque ele opera com ideias, não, cara, se a sua limitação é não ter grana, eu tenho que, ah, então, fora operar bem, eu tenho que também descobrir como eu vou ganhar grana, não dá pra ficar justificando uma coisa com a outra, porque senão a gente não sai do lugar, se não fosse a sua, o seu empreendedorismo, né, muito provavelmente o Rodrigo Coen não seria quem é a referência de mercado que é, e, cara, é uma coisa que é de total responsabilidade dele, foi ele que viu, ele que fez, então, hoje eu consigo ver que não são métodos, são pessoas que estão ali operando, são pessoas que vão estar transmitindo, e essas pessoas têm as suas limitações, os seus erros, os seus acertos, a parte boa, a parte ruim, tem dia que tá cansado, tem dia que, porra, não tô com o mínimo saco de ficar fancusado, porque eu tô com dor de cabeça, mas, você vai fazendo a balança, né, a balança, ela tem que ser condizente, e, a gente vê que, no trade, é, é, eu não sei se é uma questão cultural, por estar entrando muita, muito pessoas mais humildes, assim, pessoas com, com, um nível intelectual, de conhecimento, raso, e, e ela não consegue perceber, que, de repente, o que tá me faltando, não é aprender mais análise técnica, é, não é entender o setup do Coenho, do Mago, do Stormer, cara, é evoluir agora como, tá, então, eu já sei isso aqui, só que agora eu tenho que fazer a coisa funcionar pra mim, e, e o cara tá travado em algumas coisas, que, assim, não é mais aquilo o problema, ele não consegue ver que ele precisa, opa, isso aqui eu já aprendi bem, já tô até dominando, e agora eu tenho que começar a corrigir as, as travas que tão impedindo que aquilo comece a se desenvolver, entendeu, e, o Coen, é um exemplo nisso, apenas pelo fato dele, ser um cara introvertido, teoricamente, porque no dia da festa do XP, eu, eu classifiquei ele assim, porque eu falei, caramba, tá todo mundo falando, não sei o que, ele tava quietinho, assim, meio que assustado, que ambiente é esse? É isso aí, é isso aí. Pera aí, onde eu estou? Quem que tá falando comigo? Será que esse cara, ele gosta de mim ou não gosta? Será que ele tá querendo me fuder? Ou esse cara é realmente legal? E você fala, cara, mas o cara da transmissão não é esse cara aqui? E aí você começa a ver, não, então, ele, ele consegue se adaptar, baseado na situação atual. E isso é a prova, viva, que, tipo, funciona. e se a gente tirar pras partes que a gente tem mais sucesso na nossa vida, e eu não digo nós, eu, Coenho, Paco, que estamos aqui no holofote, mas as pessoas, vocês vão ver que as pessoas tiveram que se adaptar pra chegar ali onde estão e conseguir aquele melhor. Pro restante é a mesma coisa, é só uma forma de ver. O Paco, ele chegou e falou assim pra mim uma vez, o motivo pelo qual, pra mim não, né, pra todos, o motivo pelo qual eu resolvi mudar, foi quando você pensou na tua filha. Esse é o motivador, foi o gatilho que fez, cara, peraí, a partir de agora eu tenho que fazer isso. Então, as pessoas têm que buscar isso, esse gatilho, e no caso, o Coenho falou assim, pô, eu quero ter audiência, eu quero ser um cara carismático, eu quero ser um cara querido, um cara conceituado, um cara que as pessoas recebem, respeitem, eu preciso fazer isso. E é essa motivação que fez você ir lá e fazer, né, porque, pô, de verdade, não tem sentido você mudar, né, só se você tiver um objetivo. Então, se eu não colocar o meu objetivo, eu nunca vou ter um propósito pra poder cumpri-lo. Tem que ter um porquê muito forte, né, eu, assim, pensa, 2012, 14, perdendo. Só que ele foi o responsável, porque naquela época, a gente via ele operando na conta real, aí eu olhava ele 500 positivo, mil reais positivo, dois mil reais positivos, eu falava, cara, eu só perco. Mas eu tinha uma referência de alguém que fazia. Pô, então, se aquilo ali funcionava, por que que eu não conseguia? Só que eu não entendi isso por quatro anos. E eu me vi dentro de uma indisciplina, aí eu tive um conflito mesmo de personalidade, por quê? Tipo, filho de militar, eu venho de arte marcial desde menino, e eu sou um cara que eu achava que era totalmente disciplinado, regrado. Veio o mercado financeiro, me deu dois tapas na cara, falou, se bota no seu lugar que você aqui não é ninguém. E eu não conseguia ser disciplinado. E aí foi o que, eu vim estudar também a parte de controle emocional, PNL, toda essa parte que envolve o nosso comportamento, as nossas tomadas de decisões, e eu queria entender o porquê eu fazia determinadas coisas. Então, eu gravava a minha tela, eu falava por que que eu estava entrando, e depois eu assistia. Ó, estou entrando aqui, porque já foi, eu vou ficar de fora. Então, ansiedade, medo, estou com medo de ficar... Então, eu tinha tudo anotado do que que eu estava fazendo, e por que que eu estava tomando aquela decisão. Até um dia, que eu escutei de alguém, de uma pessoa, que ele falou assim, se não é por você, faça por alguém. Então, se você não é capaz de fazer por você, você tem que ter alguma coisa, um propósito muito forte. E esse, esse mentor, ele falou comigo, imagina a seguinte situação, se nesse momento, tivesse alguém, com a arma apontada para a cabeça da tua filha, e se tu passasse do seu limite de lois, ele apertava o gatilho, estourava o miolo dela, você passaria? Aí eu falei, claro que não. Aí ele falou, então por que que tu não faz essa porra? Não é por você, então faz por alguém. Aí eu botei minha filha, ou filho, porque eu não tinha nada na época, mas eu só imaginava isso. Aí eu botava minha mãe, botava meu pai, botava minha irmã, minha família na frente, naquela situação. Eu falava, se eu fizer essa porra, alguém mata. Então, eu consigo parar. Aí foi aí que eu comecei a adquirir a disciplina. E é engraçado que é a mesma coisa falada, só que dessa vez com uma pincelada de insight que dá uma quebra de paradigma e você quebra a barreira. Sim. A distância entre estar certo e estar errado é muito tênue, assim, cara. É um negócio muito louco. Quen, queria agradecer a sua presença, cara. Eu queria deixar também um pouco de bate-papo para mais um próximo episódio. A gente deve começar a fazer um Botecast itinerante, passar pelas cidades. Aí quero fazer algo mais distinto. Fazer na orla, com sambinha lá. E aí vou deixar esse papo mais para frente. Queria agradecer a sua presença. É dizer que, para quem chega no mercado, é importante ter referências como você, como o Paco, como o Stormer, o André Moraes, que são, para mim, as referências do mercado. São pessoas que eu olho e falo assim, cara, são pessoas que, não vou falar de certo ou errado, porque eu acho que isso também não existe. O que é certo para mim, não necessariamente vai ser para o outro. É uma questão de passar conceitos, passar formas de pensar, e as pessoas vão acabar se encaixando, mas dentro de um direcionamento correto. Eu acho que esse é o maior papel nosso, e pelo menos eu penso assim. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu parabéns. Eu acho que você é referência, não só para os investidores que chegam, mas para os amigos, influencers aí, os analistas, as pessoas que viram o trabalho que você realizou, e a possibilidade, abriu portas, abriu fronteiras, desmistificou aí limitações para muita gente, para mim foi assim. Então, eu queria agradecer a sua presença, e dizer que foi sensacional o Butacast hoje aqui. Obrigado. Estamos juntos. Finalmente conseguimos, a gente tentou marcar algumas vezes, acabou não rolando. A questão da cidade é foda. Exatamente. Mas está de boa. Adorei ter vindo. Para mim, poxa, eu vi a tua estrutura aqui. Cara, do mesmo jeito que você falou que eu te inspirei em alguma coisa, você agora me inspirou, eu já comecei a pensar, estou aqui, enquanto a gente está falando, eu estou pensando, minha cabeça está borbulhando aqui, pensando em muita coisa. enquanto o Paco estava falando agora, eu estava já fazendo contas, minha cabeça está a mil. Então, obrigado pela oportunidade. Minhas referências também são essas, entre outras, mas com certeza Stormer, André Moraes e Mago, são três referências para mim, muito grandes, e que eu aprendi muito. Vocês começaram muito antes que eu, são muito mais velhos que eu, de mercado, muito mais experiência, não sei nem falar, e aprendi, e aprendo muito com vocês, e quem está assistindo a gente aqui, está muito bem servido com esses caras aqui, e um grande prazer em conhecer você também, Paco, obrigado pela oportunidade de ter participado aqui. Prazer é meu. Galera, é isso aí, Paquito. Tchau, mas fui. Valeu, pessoal, um abraço. Excelente domingo para o pessoal aí. Excelente domingo. Bom final de semana, até segunda. Exato, amanhã a gente está de volta ao vivo, no canal do YouTube. Segue a gente lá, pô. Tchau, mas fui. é tchui. Valeu, pessoal, até amanhã.